Fala galera, bom dia! Começando o nosso dia, sempre o que eu digo, o que te engorda na viagem não é o almoço nem a janta, é o café da manhã de hotel. Aqui na pousada Vilamahara, agradecendo muito, bom, muito obrigado. E dá uma olhada nessa mesa. A Alessandra vai comer tudo aqui. Vem com a gente que o dia está só começando e sem erro. E quando a gente acha que vai parar de comer, olha lá. A Alessandra, pedi a segunda tapioca dela e eu fiz mais um pratinho aqui. Gente, só lembrando que o sol da Bahia é o quê? Pesado! Bom gente, estamos aqui em meio a essa praia paradisíaca chamada Praia 4. É aqui que se formam as piscinas naturais quando a maré está baixa. A gente ainda está começando a explorar a Praia 4, mas já dá para ver esse paraíso. O mais engraçado é que quando a gente chegou a maré estava tão alta que não dava nem para o carro cruzar para deixar a gente. A gente teve que descer, olhar as coisinhas e a natureza é muito incrível, né? Olha esse mar azul. Um momento lá. Olha galera, um negócio que a gente tem que ressaltar aqui, o sossego da quarta praia e da quinta praia. Que se você, como a gente já disse antes, se você quer descansar, vem para a quarta praia ou para a quinta praia. Se você está querendo mais agito, fica na segunda ou na primeira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Somos raiz aqui ó, guarda-sol natural aqui. Eu amo tomar sol, seja onde a gente estiver, só que aqui em morro, como a gente tem poucos dias, a forma de tomar sol vai ser caminhando. Então a gente saiu lá da praia 2 e estamos indo rumo à praia 5. Vamos ver se o Lu é bom de escalada, hein gente. Dizem que todo mundo que vem pra morro de São Paulo tem que ter uma foto aqui. Vamos ver a habilidade do Lu de dar uma de Spiderman e escalar esse tronco aí. E aí Obre a díaz né? Obre a díaz né? Obre a díaz né? Gente, um dos cartões postais de Morro de São Paulo Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse sossego, dessa paz, dessa tranquilidade E essa foi a Praia 5 do Encanto que a gente tentou mostrar pra vocês Agora a gente vai voltar, tomar uma ducha gelada e vamos conhecer a praia 1, 2 e 3 Vou mostrar tudo aqui pra vocês, então bora! Como vocês sempre gostam de ver nosso quarto Vou dar um look no quarto antes da dona Alessandra bagunçar tudo, beleza? Então esse é o nosso quartinho que a gente vai ficar Olha que maneiro A gente tá desacostumado, a gente fica muito em rosto Olha esse quartinho que enorme Muito legal, ó Tem cofre, tem ar-condicionado Tem até uma TVzinha aqui O melhor não é o quarto, o melhor é isso aqui, ó Você vem aqui Olha a nossa sacada Vê se tá ruim E ó, pegando essa rua até o final É a praia E ó, pegando essa rua Cada barraquinha que a gente está indo é um gosto diferente de açaí, o primeiro foi mais forte, esse é um pouco mais cremoso. Aí galera, agora a gente chegou aqui na primeira praia, a segunda como vocês viram é a mais agitada, é onde tem a maioria dos restaurantes e tal. E aqui a primeira praia, olha que legal, tem uma tirolesa que desce lá de cima daquele morro que é o farol e vem parar até aqui. E parece que é 40 reais por pessoa pra descer. O legal também galera é que a ilha é uma ilha pequena, então a maioria das coisas você consegue fazer a pé, você consegue ir caminhando, você conhece o pessoal numa praia e vai pra outra praia e encontra o mesmo pessoal que você conheceu no dia anterior, isso é bem legal. Vamos ver dessa vez com quem serão as férias aqui na Bahia. Esse é o de férias com a atual, acho que na próxima tem que ser com esse mesmo, viu? Foi sexy isso? Nem um pouco. Olha galera, pra vocês entenderem, a gente está fazendo um caminho até Gamboa, que é uma outra praia que fica aqui pra esquerda. E nessa praia ela tem uma lama que a galera passa no corpo, passa no rosto, passa em tudo pra melhorar a pele e tal, enfim. E a Alessandra quer tentar isso pra ver a esfoliação da pele dela aí. Tem dois jeitos de você chegar lá, um é com um barquinho que você paga 5 reais por pessoa e o outro é a pé pela trilha. A maré está um pouco alta, mas a gente está indo a pé. O chão é frescureito no gentígio e não vai, mas eu vou, vou mostrar aqui ó, o roqueirobo. Você é o cameraman e vocês vão ver a Alessandra na lama. Eita! Tem uma cobra. Vai Alessandra! Vou mostrar aqui ó, o roqueirobo. Dez minutos depois, a Alessandra vai entrar no ar pra ver se a pele dela melhorou, né? Que lindo, põe a mala na minha pele. Não tá? É, ficou boa hein? Ó. Ficou bacana. Então é isso, a Alessandra aprovou o banho de lama. Tá na praia da Gamboa. Bem bacana essa praia, tem vários barzinhos. E é mais barato do que a segunda praia. Aqui na promoção tá três caipirinhas por 15 reais. Tem bastante jovem. Só pelo pouquinho que a gente ficou aqui, já recomendo muito vocês virem passar uma tarde aqui. Muito legal a praia, muito bonita. E aí galera, agora a gente tá voltando, toda aquela caminhada que a gente andou foi aqui atrás, até chegar lá na praia. E agora estamos voltando de barco. Nem dá pra acreditar que a gente fez todo esse percurso andando na maré alfa ainda, né? A gente veio no limite da maré. Dê um salve no Brasil e Israel. Nossas amigas de Israel. E estamos indo embora porque a entrada era 15 reais. A gente pediu só pra dar uma olhadinha de graça, o cara deixou. Olá! 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 Elas estão ensinando a gente a falar em israelense. 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 Para falar hello é salom. Salom! Salom! Qual que era a gente falar? Ah, é salom. Ah, fala aí, Alessandra. Ma, ma, slom ha. Slom ha. Slom ha. Ma, slom ha. Vai? Ma, slom ha. Salom, ma, slom ha. Oh! Acertou, miserável. Hsr. F***! A gente está aqui na Praia 1 No centrinho de Morro de São Paulo Dá uma olhada nesse lugar aqui Que incrível Hoje é sexta, lógico que está um pouco mais cheio do que o normal Um centrinho bem movimentado, bem turístico As meninas de Israel vão provar a tapioca doce Vamos ver a reação delas É bom? É bom É bom Isso é bom Isso é bom É bom O que eu quero é É bom Doce de leite, banana e morango O que você acha sobre essa peça? É praticamente É gostoso É bom Nós abrimos um lugar de tapioca em Israel Nós entendemos Nós vamos ser ricos! Nós vamos ser ricos! Essa é a futura! Imagine! A gente está saindo agora da Pousada Vila Marraro agradecendo a eles aqui A Fábio, a Ju, que são demais aqui Eles que cuidam da Pousada Vila Marraro desde o atendimento, são super solistas A gente não só recomenda por conta da infraestrutura como por conta do atendimento Com todo o cuidado que eles têm com a gente, sabe? E quem vier aqui para Morro de São Paulo fica o convite para vir conhecer aqui essa Pousada A Praia 4 que foi a nossa favorita A nossa favorita, tem as piscinas naturais A gente vai deixar aqui no link na descrição o site da Pousada E também no nosso Instagram e nas nossas redes sociais Vocês vão conseguir acompanhar todas as fotos que a gente fez aqui nessa Pousada Dizer que a gente vai sentir muita saudade de Morro de São Paulo A Lê está até meio triste, ela está meio chateada Começa a chorar O que você entrega para o mundo é o que o mundo entrega de volta para você Se você está aberto a conhecer novas pessoas Você com certeza vai encontrar pessoas que estão abertas a conhecer você E foi muito fácil fazer amizade aqui Desde a pessoa que te leva até a Praia 2 A pessoa que te atende A pessoa que prepara o seu café da manhã Então todo mundo faz a diferença no seu dia Somada com essa paisagem tão nova Esse é o nosso recado de Morro de São Paulo Agora vamos partir para Boipeba Gravar tudo no próximo vídeo Boipeba parte 1 Se você gostou desse vídeo Dá o joinha Não se esquece de se inscrever no canal E a última coisa que eu tenho para falar é você Já errou hoje? É um vídeo Estamos aqui Com nossos amigos de Chile Eu e a Alessandra precisamos de duas amigas de Israel Do you want to from Israel? Hello! Elas estão ensinando a gente a falar em Israel